Oi pessoal, hoje eu vou falar as coisas que a gente faz na escola, o que acontece na escola. Eu vou começar com a número 1, que é as provas. Eu não sei vocês, só que eu adoro provas. Quem de vocês gosta de provas? Coloquem nos comentários. Bem, eu não conheço muita gente da minha escola que é reptiliano. Eu já tive semana de provas, é muito legal pra mim. Ah, quem não gosta, tudo bem, mas eu amo ir pra escola. Segunda coisa, as novas aviões. Às vezes, a nova aviões pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Tipo, novos coleginhas, não é fácil? É, é assim, o meu ano favorito de estar na escola foi antes, é o casado. É, mas eu também adoro todos os anos. Então, as novas amizades pra mim são ótimas, boas. Às vezes a gente faz amizades no meio do ano, no começo, no final, né? Terceiro, agora nós vamos falar sobre lanche. Brincadeira, nós vamos falar sobre os marigos. Tem aquele tipo de amigo que é mais sonolento, aquele tipo de amigo que é super enérgico, e também tem aquele tipo de amigo que é super calmo, adoro essas coisas, tipo eu. Número 4, 4, 4, 4. Agora nós vamos falar sobre minha parte favorita. Os melhores amigos. Os melhores amigos? Pra mim é a coisa mais importante. Na companhia, nos momentos ruins, bons. E às vezes não conheço minha boca. E... Ops, quase quase quase. E as melhores amizades? Os meus melhores amigos? Deixa eu colocar aqui seus melhores amigos. Os meus melhores amigos é o Luiz e a Sofia. E o número 5, que é parquinhos. Tem parquinhos que tem escorrega, balanço. Tem até parquinhos, que é parquinhos de areia. E também matérias da turma, né? Minhas matérias foram assim. Praia, dinossauros, plantas. E esse ano aqui, de 2019, tá sendo países. Que a gente tá fazendo coisas de vários países. É tipo... Estudar só para os países. Sabe? E também a gente gosta muito, muito, muito. Mas tanto, mas tanto. A gente gosta... Fazer o quê? Fazer novos amigos. Sabe quantos amigos eu tenho? Dois milhões. É porque eu nunca quero de fazer amigos. Então, eu espero que vocês também tenham bastante amigos. E também, nós vamos falar sobre... Tchau. Então, tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comente se vocês têm muitos amigos, coisas legais, na sua escola. Ah, comente sobre a sua escola. E tchau. E só pra falar, eu tô na casa da Vitória. E só pra falar, eu tô na casa da Vitória. E aí... E aí... E aí...